Rapaziada, estou fazendo live na Strancraft, estou ao vivo agora, jogando em vários servidores, primeiro link da descrição, me siga e participe das lives, baixe o aplicativo na Play Store, faça o login e procure por WB Games na barra de pesquisa, que você achará meu canal. Eu vi, eu vi, eu vi, virou a direita aqui, já foi, já foi, ah mano, eu pensei que era ele aqui. Aqui, 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 passou por mim aqui, está na principal aqui. Ah bateu uma vez, parou, bateu uma vez, parou hein. Ah vai se fuder mano. Que isso? Falo nada. Bateu, bateu não, bateu não. Bateu no carro. Bateu não, bateu não. Bateu no carro. Bateu no carro. Não, bateu no carro. Bateu no carro. Não, bateu no carro. 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 Bateu no carro Eita porra, vai descer aí não caralho Me ferrou da viado, aí, aí, bora, 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 bora Calma, não calce Calma é o caralho, vou regaçar esse louco Ih, caiu, caiu, perdeu, perdeu e já é Sai da frente, satanã Nossa, caralho Vai, perdeu, entra dentro da VTR Vai, bora, bora Parou, 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 meu irmão Parou, meu parceiro Eita porra, olha os postes, meu irmão Pkzinho leva os postes tudo junto Tu falou Eita porra Tá, mano, agora eu perdi foi tudo Tem dois caras de moto aqui, meu irmão Eita porra, meu irmão Ai, caralho Filha da puta, se não fosse o carro Ixi, bateu, meu irmão Vai, bora, acelera, sai da beirota Ah, cachou, mano Tô usando o bug, hein, tô usando o bug Ah, parei, parei Nossa senhora, velho Eu pensei que não era tu, viado Já tô viadinho É, foda Ai, que miserável Eu tô com o adapto do BRL do PC e é bugado Eu não quis passar pra lá É É Mano, se ele falber desse bequinho aí, fodeu Ah, não, sabe não Ah, tu teleportou pra mim, velho Ah, não, ele sabe do BRL Não é o... é não E morreu É... Eita porra Meu derrubo sem querer ainda, velho Sai Sai Como é que tu não cai, viado O outro eu só encosto, no outro já cai, viado Mano, eu vou te regaçar, na moral Oi Não Porra, tô dirigindo mal Vai então, ô, vai... vai sambu Já dá Cadê o cara, velho Eu não tava aqui, velho Eu tô do teu lado, mano Do teu lado Ainda parou pra falar Ah, mano Mas vai se foder, meu irmão Aí Bora Bora Quem dá fuga agora é tu ainda, tio É, mano Beleza Meu Deus, eu quero dar uma de novo Isso aqui é boa porque ela é 4x4, fico Vai, meu parceiro Arrombado Arrombado Oh, velho No BRL não Ah, velho Não entra nessas casas aí não, meu parceiro Tu buga é tudo, tiozão Olha, mano Agora foi lá pro puto que pariu Cadê meu rocante Tô Atrás O rocante atrás? Caralho, eu entrei acelerando, pisando tudo ali, velho E ela Ela não joga de lado, mano É, vambora Ô, passei direto, ele vai pra ele Ele disse Ele tá voltando? Tá voltando Toma Agora morreu Agora morreu Eu não caí agora Como assim, viado? Eu rampei em ti, velho Não, encosta, velho Não, encosta, mano Sai do meio Caralho Ai, tiozão Será essa bagaça aí, tio? Ah, tô moscando, tô moscando, tô moscando Tô moscando Olha isso, velho Eu derr... não Eu derrubo o PK, mas não derrubo o outro, velho Como assim, tio? Já da puta Ele já tá brincando já Crachei Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Deixe seu like e inscreva-se Lembrando que isso foi uma brincadeira que fizemos no Accelord Deixe seu like e inscreva-se E aí Obrigado.